Voa coração e a minha força te conduz Que o sol de um novo amor em breve vai brilhar Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz Clareia seu caminho e acende o seu olhar Vai onde a aurora molha a cor de um lindo dia Corre a mais bela flor que alguém já viu nascer E não esqueça de trazer força e magia E o sonho, a fantasia, a alegria de viver Voa coração que ele não deve demorar É tanta coisa, mas quero lhe oferecer O brilho da paixão pede uma estrela pra entregar E traga junto a fé e o novo amanhecer Convida a luz cheia-se minguante e crescente De onde se planta a paz Da paz que ela há raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz Convida as luz cheia-se minguante e crescente De onde se planta a paz Da paz que ela há raiz E uma casinha lá onde mora o sol poente Pra finalmente a gente simplesmente ser feliz E uma casinha lá onde mora o sol poente E uma casinha lá onde mora o sol poente